A verdade, a verdade, a verdade, a grande juro A grande juro Eu lembro da moça bonita da praia de Borra, viagem Era a moça no meio da tarde de domingação Azul era a bela e o juro era a bela da tarde Teus olhos azuis como a tarde, a tarde de domingos azul A bela e o juro 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 Ai, filho, você gosta que essas partes é sua Ah, do que era eu já Ah, do que era eu já Ah, do que era eu já A bela e o juro A bela e o juro